A oitava reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final aconteceu na segunda-feira, 3 de junho. Na pauta, nove projetos de lei foram distribuídos para os três relatores, assim como 14 foram votados. Entre os assuntos debatidos, denominações dos CRAs, Centro de Referência de Assistência Social, do bairro de Monte Castelo para CRAs Pedro Fernandes da Silva, como também o CRAs do bairro de Vale do Sol para CRAs Sueli Medeiros, e distribuição do projeto de lei 7.4 de 2024, que dispõe sobre a vedação de acesso para cargos de provimento em comissão de chefia, direção ou assessoramento, no município de Parnamirim, de pessoa condenada por prática de assédio moral. A reunião contou com a presença do presidente da CCJ, o vereador Tiago Fernandes, do primeiro secretário, o vereador professor Ítalo, do segundo secretário, o vereador Gustavo Negócio, da Procuradora Legislativa, a Glenn Sotero, além de assessores parlamentares.